A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, começa agora o programa da família, o A PTV. Muito obrigada pela audiência, pelo seu carinho, é muito bom estar aqui com vocês. E olha, nesse especial do dia das crianças, né, parabéns a todas as crianças pelo seu dia. Nós somos crianças também um pouco, né, todos nós temos um pouquinho de uma criança dentro de si. E é claro que pra gente homenagear as crianças, o programa todo hoje tem pautas voltadas aí pra criançada, pra família, tá bom? Inclusive tem receita de família com uma turminha de uma escola lá de Campinas que tá bem bacana, uma mini pizza, ó, show de bola. E é claro que a gente tá aqui, deixa eu te mostrar, né, estamos nos estúdios do SBT, exatamente no estúdio do Bom Dia e Companhia, onde a Silvia Bravanel nos recebeu, a gente vai conversar um pouco com ela numa entrevista gostosa aqui. Gente, é super simpática, muito agradável e uma entrevista bem bacana falando aqui, né, desses 23 anos do Bom Dia e Companhia. Também a gente vai mostrar no Giro dos Famosos a turma das chiquititas antes e depois da fama, gente. Ainda tem uma turma premiada lá do Centro de Tecnologia, o CTI de Campinas. Tem os pets que são tratados como filhinhos e tem a Orquídea, um lugar maravilhoso que a gente te mostra lá da cidade de Olambra. Tá imperdível o programa de hoje, então não sai daí que eu volto já. No ar o Giro dos Famosos. Na Semana da Criança, o APTV quis saber por onde andam os atores que fizeram parte da primeira versão da novelinha Chiquititas, exibida em 1997, hein? Minha escolheram? Então se segura aí que vamos mostrar alguns. Muitos atores começaram suas carreiras em Chiquititas. Fernanda Souza, Stephanie Brito, Jonas Faro. Esses sabemos que continuam emplacando um sucesso após o outro em diversos papéis e novelas. Mas e aqueles que sumiram com o fim da temporada, hein? Por onde andam? Como estão? Se mexe com as mãos. A Aretha Oliveira. Ela interpretou a Pata e participou de todas as temporadas da novelinha. Depois de Chiquititas, ela fez algumas participações na TV e trabalhou no teatro. Formou-se em rádio e TV, continua trabalhando como atriz e atualmente mora em Buenos Aires. Se vem! Renata Adel Bianco. A ex-Chiquititas interpretou a Vivi. Depois da novelinha, Renata continuou fazendo trabalhos como atriz e trabalhou como apresentadora de um programa de TV. Quem não se lembra da romântica Cris? Era interpretada pela atriz Frances Helena. Hoje, Fran é casada e trabalha como professora de balé. Já que falamos da Cris, não dá pra esquecer do Mosca, né? O personagem era vivido pelo ator Pierre Bittencourt. Desde que terminou a novelinha, ele continua no SBT e faz parte do elenco da Praça é Nossa. Elisavec. Ela entrou no fim da primeira temporada. Ela contou que a novela mudou sua vida e hoje é repórter e apresentadora da Band Esportes. Ana Olívia Seripieri marcou muito na primeira temporada de Chiquititas. Hoje, a atriz trabalha em uma multinacional e cursa administração. Revela que ainda é reconhecida nas ruas por causa de sua personagem. E esses olhinhos puxados, gente, é da Vivian Nagura. Ela deu uma virada e tanto. Quando terminou a novela, se formou em fisioterapia e ajuda na recuperação de pacientes. Pra fechar nosso álbum de recordações, Gisele Medeiros. Ela parecia uma índiazinha aos 10 anos quando atuou na novela. Hoje, aos 25 anos, ela trabalha como assistente bilíngue. E bem diferente da menininha da novelinha, não é mesmo? O Giro dos Famosos fica por aqui. De volta na semana que vem. Até lá! Nós continuamos aqui no SBT, que este ano completou 35 anos. É muita história. Olha aqui, nesse painel, dá pra mostrar pra vocês todos os apresentadores, as atrações infantis da emissora. E depois do intervalo, a gente volta com receita de família. A Green Pizza, uma pizza feita por crianças de uma escola da cidade de Campinas. Até já! Previsão de hoje. Opa, opa, opa! Desperdiçado é bom pro seu bolso, nem pro planeta. Escuta só. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu uso o necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Lava louças e pê. Rende mais pra você usar somente o necessário. Assista agora no APTV. Receita de família. Oi, Vânia. Oi, todo mundo. Pessoal do APTV, um beijo grande. Semana das Crianças tá chegando. E a gente tá aqui na Escola Visconde de Sabugosa. Um colégio que completou 35 anos aqui em Campinas. Com essa turminha bem agitada pra aprender uma Green Pizza. Então é uma pizza que é saudável, ela não tem glúten e ela tem salsinha e cebolinha e vocês vão aprender. Papai e mamãe podem fazer com os seus filhos que vocês vão adorar essa receita. Anotem os ingredientes. Para a Green Pizza, os ingredientes da massa são 5 colheres de sopa de goma de tapioca 7 colheres de sopa de farinha de arroz 1 ovo caipira 50 ml de água mineral 2 colheres de sopa de salsinha picadinha 7 talos de cebolinha 1 colher de café de fermento em pó 2 pitadas de sal do Himalaia 1 colher de sopa de flocos de quinoa real 2 colheres de sopa de azeite de oliva Sugestão de recheio Mozzarella Peito de peru Tomatinho cereja Manjericão fresco E orégano Oi turminha! Olha só, pra quem não sabe o que é isso daqui É salsinha e cebolinha e água Processado no liquidificador Pra você ter esse líquido verde Que é o que vai dar cor pra nossa massa E vai deixá-la mais saudável E muito melhor porque ela é protetora dos nossos olhos Então vamos começar a fazer a massa? Sim! Então tá bom Sim! Então eu vou usar o ovo Por que o ovo caipira? Ele é muito melhor do que o outro ovo O ovo de granja Não é tão bom assim Então a gente vai bater os ovos Alguém já fez bolo em casa? Eu! Gostam de bater os ovos? Sim! Que bom! Bom, então vocês vão saber fazer com a mãe de vocês a pizzinha E... Aí eu vou acrescentar a tapioca Quem que gosta de comer tapioca? Eu! Que é o que vai dar a massa A gente vai mexendo Vai chegar uma hora que não vai dar mais pra mexer Aí a gente vai acrescentar farinha de arroz Vocês vão ter medida de tudo Como a tia tem que fazer uma massa bem grande pra vocês Então eu tô colocando bastante massa Extra aqui se chama flocos de quinoa Flocos de quinoa real Isso daqui vai acrescentar fibra na nossa massa E ela entra vagarosamente na sua corrente sanguínea Então isso é muito bom Então a gente vai acrescentar flocos de quinoa Papai e mamãe Flocos de quinoa Excelente pra saúde do seu filho E pra você também Então inclua sempre na sua alimentação Flocos de quinoa real Isso é muito importante A gente vai acrescentar azeite de oliva Fermento E vou acrescentar o verde Porque senão não tem graça E o sal Esse sal Ele é cor de rosa Porque é um sal que tem 60% menos sódio E ele é rico em minerais Então por isso que ele é cor de rosa Se chama sal do Himalaia Alguém já ouviu falar de sal do Himalaia? É mesmo? Que bom Olha só E aí você vai mexendo, mexendo Que cor que tá ficando a minha massa? Ah E aí depois você de casa Papai e mamãe Vai sentindo a massa na mão A hora que ela começar a soltar do dedo Ela já tá no ponto E aí você vai Polvilhar farinha de arroz E vai começar a abrir essa massa E trabalhar essa massa Como eles são crianças Eu tô utilizando dois pequenininhos A minha massa já tá aqui Já tá no ponto certo Eu embaixo eu gosto de colocar sempre a farinha De arroz E a gente vai abrir Você não precisa fazer a massa muito fina E você vai pegar um copo Quem tiver uma forminha pode usar Se não você faz com um copo assim E tá aqui a sua Seu disquinho de pizza Difícil? Aí depois que você tiver o disquinho de pizza Você vai colocar numa assadeira Com o polvilhado de farinha de arroz E vai levar no forno Por 15 minutos No fogo bem baixo Aí você tira o disco E aí você faz o recheio que você quiser São verdinhos E coloridos Pra crescer A gente tem que comer Eles vêm Da natureza E chegam aqui Na nossa mesa Tá na hora de comer Se tá gostoso faz Hoje A pizzinha que a gente vai fazer A gente vai poder fazer De alguns sabores Com peitinho de peru Somente de tomatinho E mozzarella E mozzarella com orégano Agora vocês vão colocar O que vai na pizza geralmente? Queijo? Sim! Sim! Então eu vou colocar queijo Eu adoro peitinho de peru Porque o peitinho de peru É rico em proteína E aí Deixa a gente bem bonito E bem forte E bem grandão Eu vou colocar também Tomatinho Porque o tomate Ele é rico em licopeno Ele é importante Pro nosso corpo Importante pro nosso coração Ele é muito legal Aí eu vou colocar Uma pitada de sal Vou colocar também Uma pitada de orégano E essa daqui É a minha pizzinha Agora a tia Cris Cris, muito obrigada Por me ajudar Vai passar o queijinho Pra vocês irem montando A pizzinha de vocês E quem raspar o prato Ganha sobremesa Tá na hora de comer Se tá gostoso Faz Abrindo a boca Faz Lá vem De novo aviãozinho Depois de cinco minutinhos De forno O queijinho já derreteu E as pizzinhas Ficaram prontas Gente, você que chegou agora Ou quem precisa pegar a receita Pode visitar o site Aptv.com.br E lá você vai ter a receita Inteirinha É muito simples Muito saudável E extremamente saborosa Vânia, eu quero aproveitar E desejar a todas as crianças Um feliz dia das crianças Se eu não como Não posso brincar Não consigo falar E começo a trover Eu como de uma só vez A comida de um mês Até minha barriga crescer Eu como de uma só vez A comida de um mês Até minha barriga crescer A comida de um mês Comendo outra vez De uma só vez Um, dois, três Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Vamos lá Comer, comer Comer, comer Comer O melhor para poder crescer Nossa visita ao Centro de Tecnologia da Informação Foi incrível Foi uma descoberta de inúmeras novidades Vimos como são feitas as próteses em 3D A participação do CTI em levar tecnologia ao espaço Com o astronauta brasileiro Marcos César Pontes Pudemos conhecer melhor o projeto Viver Sem Limites Com inclusão digital para pessoas com redução de mobilidade ou então deficiência visual O CTI é um dos mais bem conceituados instituto brasileiro Não é à toa que milhares de alunos procuram anualmente uma possibilidade de vir estudar aqui É isso mesmo Estudar O CTI também oferece aprendizado multidisciplinar Aqui nós temos o curso de ensino médio de eletroeletrônica e o curso superior de tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas Quantos alunos hoje está sendo lecionado? Hoje nós temos cerca de 600 alunos Eles vão na modalidade de ensino que são os cursos tradicionais de eletroeletrônica e análise de desenvolvimento de sistemas E temos também ofertando cursos de extensão Receber essa turma super jovem por aqui é uma maneira de trazer novas ideias Novas formas de ver questões antigas e de como melhorar a situação do brasileiro É muito importante na formação do aluno Ele já tem um projeto desde o primeiro ano que ele começa a estudar E desenvolvendo esse projeto durante toda a estadia desse aluno aqui na escola Isso potencializa a aplicação dos projetos juntamente com o CTI A importância é muito grande para a sua formação É impressionante a criatividade dessa turma São projetos voltados para o melhor aproveitamento dos recursos hídricos, robótica E até mesmo facilitar a vida do atleta para o olímpico O professor Edson separou cinco projetos aqui para mostrar para a gente, para você aí de casa De que maneira que desenvolve com preço, com baixo custo, grandes soluções, né professor? Sim, temos aqui cinco projetos de inovação que os alunos do Instituto Federal e das escolas técnicas da região desenvolveram com a gente aqui no nosso CTE Que tem o CTI e o Instituto Federal junto O primeiro projeto aqui é um clorador portátil para piscinas, né, pequenos lagos ou chafariz Ele utiliza energia solar e através da eletrólise eu consigo clorar a água desses locais Evitando assim a proliferação de água parada que eu tenho mosquitos, né, combatendo o zika, mosquito zika, chikungunya e mosquito da dengue O interessante nesse projeto são os componentes usados Peças que facilmente são encontradas em qualquer casa de material de construção Leandro, a necessidade de criar o projeto veio da onde? Provavelmente foi por causa da crise da proliferação de mosquitos Com esse projeto nós tentamos evitar a proliferação de mosquitos da dengue, chikungunya e zika vírus Aí com isso esperamos acabar com os casos Esse projeto tem o mesmo objetivo do grupo do Leandro O diferencial aqui é a aplicação Pode e deve ser usado em cisternas muito comuns em nosso país Esse projeto foi desenvolvido também com componentes comerciais Onde a proposta é quando a gente terminar a validação desse projeto Divulgar esse projeto para todo o Brasil Para que o pessoal que esteja, por exemplo, lá em Rondônia Ele consiga replicar esse projeto O projeto já foi premiado Nós vamos fazer, a ideia é fazer a proteção intelectual do projeto O projeto vai ser disponibilizado para os usuários que queiram construir esse projeto Os alunos tiveram uma ideia bem bacana, né Saiu da área de conforto, que é a região sudeste Onde o acesso à água é fácil Mas pensar no brasileiro que vive lá no Nordeste, no sertão Como que vocês começaram a pensar nesse projeto? Então, a ideia dele veio a partir dos problemas que a gente viu Que o pessoal lá não tinha água tratada Eles acabavam, ficavam doentes E era um número de casos muito grande Então, pensando em acabar com esse sofrimento que eles tinham lá A gente pensou em desenvolver esse projeto Ainda encontramos um trabalho de robótica bem original Esse robôzinho aqui é apenas um protótipo do que pode vir a ser um assistente no futuro Todas as ações dele são controladas pelo celular Uma das ideias aqui poderia ser aplicada em cadeira de roda? Sim, sim, essa foi uma das principais ideias que a gente teve de aplicação para isso Só que a gente tinha ainda, como eu não tinha muito conhecimento de eletrônica Porque não é a minha área ainda, né Porque eu faço curso técnico de mecânica Então a gente pensou nisso na aplicação Mas tinha um envolvimento de coisas maiores Então, motores mais fortes, coisas do tipo E com isso aqui a gente consegue dar um... Basicamente só o que falta é a potência aqui Porque o controle é exatamente o mesmo E na hora do banho, como monitorar a temperatura da água? Essa turma pensou nisso e desenvolveu esse sistema A intensidade da luz informa para o usuário O quanto está sendo utilizado de energia e a quentura da água Já pensou em aplicar isso na sua residência? Ou aplicar na residência de algum amigo seu que sofre com essa mobilidade? Sim, essa foi a ideia inicial nossa Pensando nas pessoas próximas A gente resolveu desenvolver esse projeto de tecnologia assistiva Idosos, nossos avós Assim, que a gente sente que eles têm uma grande dificuldade também E em ano para o Olímpico, esse grupo não deixou passar em branco Então esse projeto que a aluna Giovanna, mais um grupo dela desenvolveu É o seguinte, o atleta ele está correndo, fazendo treino Se ele desviar para a esquerda, vai sair um som Se ele desviar para a direita, um outro som Então ele consegue sempre manter na linha da raia De forma autônoma, ser necessidade do guia E a aluna que desenvolveu, o grupo que desenvolveu é da Giovanna Como que foi criar esse projeto? Olha a pitana aqui, estou fora da raia Na verdade, através do professor Edson e também a professora Rosane Que é a nossa professora de educação física, deu essa dica Então a gente tentou meio que desenvolver A gente ainda está no processo, porque tem um plano de pesquisa Para saber o que tem que ser feito Como que é o atleta lá para correr O guia, se ele tem um custo para você pagar o guia Então a gente tem todo esse meio de processo Aqui a gente começou meio que pelo funil Para ver se ia dar certo, se não ia bater muita luminosidade E agora a gente está fazendo um outro teste Para ver como que vai sair Sem que haja luz solar Quando a gente sair e testar ao ar livre Então o nosso objetivo aqui é tentar fazer Que quando ele não tiver o guia É que ele tenha essa autonomia Do dispositivo ativo E ele tentar percorrer os 100 metros rasos Será que um dia a gente vai ter um atleta Com medalha olímpica que treinou no seu equipamento? Ah, claro, vai ter sim A gente está também tentando fazer uns testes Na Unicamp Então a gente está tentando batalhar para conseguir Parabéns! Geilda Fonseca é a coordenadora de registros escolar do CTI Ela dá uma boa notícia para você, papai e mamãe Que se interessou em matricular o seu filho aqui no CTI Nós estamos com 600 vagas de oferta para a população Ensino gratuito de qualidade Como? Com cursos de extensão Nós estamos abrindo agora 350 vagas de cursos de extensão Todas as pessoas podem fazer a sua inscrição Está aberta Entra no nosso site do Instituto Federal E você pode fazer a sua inscrição em qualquer um dos cursos Gratuito Gratuito Totalmente gratuito Para mais informações, entre em contato com o CTI CTI.gov.br Ou ligue 0-19-3746-6142 Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto Combinado, sem falta Puts! Tchau, blá Tchau! É, as coisas estão mudando na sua lavanderia Linha Tix-NP Pó, líquido e agora tira manchas Só para manchas mais resistentes Tix-NP Um ajuda o outro e todos ajudam você Já pode casar? A Orquídea Porque a beleza da decoração está no bom gosto No requinte de peças exclusivas Na elegância de porcelanas importadas E no melhor artesanato selecionado por todo o Brasil Vasos decorados Orquídeas Plantas de decoração E móveis de madeira de demolição A Orquídea em Olambra Sua melhor opção em decoração Rua Campo do Pouso 1126 no centro de Olambra Telefone 3802-1217 A Orquídea Tradição e requinte em um só lugar E é aqui desse estúdio que Silvia Bravanel apresenta o Bom Dia e Companhia Um programa tão querido por todos os brasileiros As crianças de todo o Brasil Com brincadeiras, com prêmios É muito divertido E conforme a gente prometeu Silvia Bravanel atendeu a nossa equipe E vai ter um papo comigo Na semana das crianças O APTV desembarcou aqui No SBT em São Paulo O lugar é incrível Tem um memorial logo na entrada Que dá acesso aos estúdios Com caricaturas do Silvio E o Lincoln Branco Que se tornou uma marca do nosso querido apresentador Esse Lincoln Branco Ele comprou lá em Miami em 1993 E ele dirigiu esse carro até 2008 Uma curiosidade Esse carro hoje Fica aqui em exposição Para a pessoa que visitar a emissora Pode dar uma olhadinha e curtir Super bem conservado A toda semana Ele é cuidado aqui É um xodó do memorial Tá certo? Mas nossa visita aqui no SBT Tem endereço certo A filha número 2 De Silvio Santos E atual apresentadora do programa Bom Dia e Companhia Silvia Bravanel Vamos lá Tentar encontrá-la Olha só A gente quer saber Como é que é trabalhar No Bom Dia e Companhia Qual é a sua função aqui? Qual é o seu nome? Isso é o Felipe Caetano Felipe Eu vejo que você coordena tudo Esse entra e sai aqui Na verdade eu faço Eu sou operador de microfone Eu cuido da parte do áudio aqui de baixo Tá, mas eu vi você correndo com o painel Acaba fazendo tudo É, como a gente é um estúdio pequeno Então a gente acaba se ajudando E a gente Eu pelo menos considero aqui Como parte de uma família Então a gente se ajuda, né? Muita gente não sabe Mas a Silvia Coleciona sapinhos de todos os jeitos Até na vinheta do programa Eles estão lá Bom Dia e Companhia Diariamente ela recebe inúmeros presentes Que são levados para o camarim dela O que você está fazendo com esses brinquedinhos aqui? É as coisas dela que eu levo para o camarim Agora quando acaba o programa Ah, que legal E como é que é trabalhar com a Silvia? Ah, é muito gostoso É muito bom trabalhar com ela Nossa busca continua Os corredores Vários profissionais deixando tudo pronto Para a chegada da Silvia E por mais uma edição do programa no ar A atração é o único programa da TV aberta Voltado para a criançada E líder absoluto de audiência O Bom Dia e Companhia Foi o primeiro programa a ir ao ar Logo após a inauguração da nova casa do SBT Aqui no CDT começou com a Eliana apresentando Na época a nossa loirinha tinha apenas 17 anos Um bom dia e com a sua companhia O nosso programa vai ser sempre uma grande alegria Foi nessa fase do programa que surgiu outro sucesso Entre a garotada O Melocotom O Bom Dia e Companhia teve diversos apresentadores Jaque Petkovic Jéssica Esteves e Cauê Santin Priscila e Udi E se juntando a essa dupla A pequena Maísa Aliás a voz que interagia com a Maísinha Era da Silvia Você sabia disso? Eu sou eu que apresento Bom dia Maísa Bom dia Silvia Tudo bom? Tudo A atração teve ainda como apresentadores O Palhaço Bozo E a dupla Patati e Patatá Mas em 2014 Silvia assumiu a atração como apresentadora E desde então entra em nossas casas com brincadeiras divertidas e educativas E sempre assim ó No Alto Astral Lá vem o pato patati patacolá Qué, qué Bom dia, bom dia, bom dia Crianças, um beijo pra vocês E a gente tem acompanhado que cresceu mais ainda a audiência Com o adulto à frente né A filha do Silvio Como é que você vê isso? Ter sido bem recebida A audiência tá legal É uma gratidão Porque não é fácil A gente conquista criança É mais fácil do que conquistar adulto E eu fui bem aceita pelos pais E mais bem aceita ainda pelos avós Então é só gratidão A família toda né Já te adotou né Muito 23 anos de programa Já passaram por aqui vários apresentadores A Maisinha inclusive Já fez parte né Alô, me chamo mais animação meu querido Eles hoje tem alguma participação de alguma maneira De vez em quando assim Qual é o teu envolvimento com eles? Eu tô sempre buscando trazê-los Sempre relembrando né A passagem de todos eles Eliana Bozo inclusive Patati Patatá Já que inclusive hoje Eles fizeram participação aqui no programa Porque é importante pro público né Eu sou o aprendiz deles né Eles fizeram história E eu hoje sou a pupila de todas eles Assim Então eu não posso deixar de continuar Levando essa história pro público Que foram os pais E hoje eu sou aqui das crianças né Gabriel Oi Olha só o que você vai ganhar do nosso programa É um É dois É três E boa sorte Qual foi o teu maior desafio ao assumir esse programa? De atravessar a tela da televisão e entrar na casa das pessoas Isso te preocupou no primeiro momento? Você falou Puxa será que eu vou ser Como é que vai ser a aceitação? Como é que eu vou me ver? Como você se prepara pra isso também? Evidente Não Não tive uma preparação Mas assim Foi mais um psicológico mesmo De saber Como é que o público Como é que os pais vão me receber Porque é uma responsabilidade muito grande Você lidar com o filho dos outros Assim Porque eu sou mãe E eu sei como é Eu entregar minha filha na mão dos outros Uma professora Ou uma babá Eu aqui tô fazendo papel de mãe Então as mães entregarem os filhos pra mim A minha maior preocupação foi essa Como que as mães, as avós vão me receber E como mãe O que você diz pra mãe que tá assistindo o programa em casa? Por favor Por uma mensagem sua Muito obrigada por me receberem com tanto carinho E de confiarem em mim De deixarem os filhos comigo todas as manhãs aí Muito obrigada Olha quem vai chegar na sua casa comigo Não é uma delicinha Ele ama o de paixão O meu O seu O nosso Congfupando Estamos chegando Me amo Como vai seu português Oi gente Olha só mais um quadro Como vai seu português Gravado aqui na cidade de Campinas E a primeira participante de hoje é a Joana Tudo bom querida? Tudo bem Tá preparada? Tô Oh beleza Então é isso aí Vou explicar pro pessoal de casa como que funciona a brincadeira Então eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil Sendo que fácil vale 10 reais Médio vale 20 Edifício 50 E aí Joana Como que tá seu português? Mais ou menos Mais ou menos Vai de fácil, médio ou difícil? Vai de fácil Médio Médio? Então vamos lá O médio aqui A senhora vai pegar Vai tirar uma palavrinha só do envelope Eu vou falar a palavra pra senhora E a senhora tem que escrever corretamente Se acertar gente Din din na hora Beleza? Pera aí que ela tá com vontade de ganhar muito dinheiro Uma só Vamos lá, vamos lá Uma palavrinha só Uma só, uma só Meu Deus do céu Vamos que não pode ver Ai, ai, ai A senhora pode olhar pro quadro Aqui tá o seu pincel pra senhora escrever Gente, olha Não vale assoprar, hein Todo mundo quietinho pra ver se ela vai acertar a palavra Um, dois, três E já, Joana A palavra é Retrógrado Ok, Dona Joana Vamos lá Gente, olha só Eu só tenho o segundo ano Tá na maior dúvida aqui Se ela acertou, se ela errou Retrógrado Então a palavra é Retrógrado Retrógrado Ah, é o Ah, Dona Joana A senhora não acertou Era o, né? É, faltou um acento aqui Olha só Retrógrado Eu só tenho o primeiro ano Mas é uma palavra que não é tão conhecida É, Joana E é corajosa Vê aqui no Como Vai Seu Português O que vale é a intenção Não é verdade? Espera aí que a senhora A gente vai falar o que significa a palavra retrógrado Não é verdade? Olha só, pessoal Retrógrado Significa que se opõe ao progresso Contrário ao que é novo Conservador Uma pessoa, né? Que retém aí os costumes antigos Tá bom? Joana, muito obrigada pela participação Um beijo Cadê o biquinho pra PTV? Não ganhou dinheiro Ah, gente Mas na próxima, quem sabe, não é verdade? Obrigada E a próxima participante de hoje é a Maria Tereza É isso mesmo, Maria Tereza? É É daqui de Campinas? Sou E como que tá seu português, Maria Tereza? Gosta de português? Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos? Vai de fácil Já que é mais ou menos Já que é mais ou menos Ah, vai melhor, né? Vai de fácil? Oba! Gente, boa sorte pra Maria Tereza Eu espero que você acerte pra gente comemorar Bastante aqui, tá bom? Tá Então pode colocar a mãozinha no envelope sem olhar Tá nervosa? Não Oh, beleza Então, isso aí, ó Mulherada corajosa aqui no combate português Pincelzinho na mão Eu vou falar a palavra Vou repetir E não pode assuprar, hein, gente? Ó, todo mundo bem quietinho Porque dá uma olhada na torcida que tem aqui pra Maria Tereza, gente Cadê a torcida? Uhul! Então vamos lá Olho no quadro Um, dois, três E já a palavra é Persecução Nossa, isso aí é fácil, assim Oh, meu Deus Persecução Ai, 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 ai Persecução Vamos lá Bora, Maria Tereza Escreve a palavra Oh, Jesus É quase isso, gente Mas a palavra mesmo é Persecução Ai, perseguição Não percepção Poxa, vida Maria Tereza É, boa Não foi dessa vez Errei Errei Ah, mas vamos lá Vamos escrever a palavra, hein, gente Persecução Ah, meu Deus Perse... Ah, era percussão Persecução Persecução Mas quem sabe na próxima, né, Maria Tereza O que será que significa essa palavra, gente? Estou curiosa, hein? Persecução Excesso de dedicação na busca de alguma coisa, tá bom? Persecução É isso, gente Não é uma palavra tão conhecida, né? A senhora já tinha ouvido falar? Não Primeira vez? Primeira vez Ah, meu Deus Mas vale aí o conhecimento pra gente, pessoal de casa Obrigada, tá, Maria Tereza Ah, meu bem E olha só, gente O próximo participante O seu Luiz Carlos Tudo bom, Luiz Carlos? Tudo bom Estava torcendo aí pra Joana Pra Maria Tereza, né? Estava torcendo Que pena, gente Ninguém ganhou até agora Será que ele vai ganhar? A gente pensa que é fácil, Maria Às vezes na hora É que complica, né? Tá confiante? Tá confiante Então vambora É isso aí Fácil, médio e difícil Uma fácil Fácil? Beleza Esperto, né, gente? Fácil Tem mais chance de ganhar, né? Eu acho, pelo menos Vamos lá Mãozinha no envelope Não olha pra mim Olha pra lousa Tira uma palavrinha só Opa, opa, opa Já peguei a palavra Dá pra levar dezão, hein, gente? Tô achando que ele vai levar Vamos lá Olho no quadro Um, dois, três E já A palavra é asfixia Moleza, gente Qualquer um leva dezão Asfixia Gente, eu quero saber a torcida O Luiz Carlos acertou Ou errou? Cadê a torcida? Olha, pela torcida Você não levou, não Levou, não Tá aqui a tanto Será? Vamos ver a palavra Como se escreve a asfixia? Opa Ai, gente Não foi dessa vez Ah, Luiz Carlos Não foi dessa vez Não foi dessa vez Então a palavra asfixia Ele errou por ser SS Teria que ser X Por um X, gente Mas quase Quase, quase, quase Luiz Carlos Valeu a participação Obrigada, viu, querido Quem sabe na próxima Não é verdade? Tá bom Então até Obrigada Tchau, tchau E a última participante de hoje é a Tainara Tudo bem, querida? Tudo Quantos anos? É, 17 17 Olha, gente Tá em fase de escola ainda Não sei não, viu Até agora ninguém ganhou a Tainara E aí? O que você acha? Vamos ver, né Vai levar? Não Vai levar a oncinha? Vai levar a fácil, medo, difícil? Na fácil Na fácil? Oba Boa sorte pra Tainara, gente Será que ela vai ganhar? Olha no quadro Põe a mãozinha no envelope Tira uma palavrinha Sem olhar a Tainara Ah, gente Dá pra levar, viu? De boa Tainara Atenção Vou falar pra você a palavra 1, 2, 3 e já A palavra é Assustadiço E aí, Tainara? Você acha que acertou ou errou? Não sei Tá na dúvida? Tô Foi difícil a palavra? Não Tranquilo, né? Não, a palavra assim Então, desconhecida, né? Gente Por apenas Um C cedilha Ela não Levou desde Ah, que pena Tainara Poxa vida Ah, e um S, né? Faltou aqui no Assustadiço Vamos lá Corrigir a palavra Faltou um S aqui, gente Olha, um S E no lugar dos dois S É um C cedilha Poxa, foi por pouco, hein? Difícil a palavra? Difícil Ah, meu Deus O que será que significa Assustadiço? Que tem facilidade Para se assustar Tá bom? Tainara, muito obrigada Quem sabe na próxima, né, gente? Mas é isso aí Olha, o quadro Como vai ser o português Fica por aqui Obrigada, Campinas Por nos receber Quem sabe no próximo quadro É você que vai estar aqui Com a gente, tá bom? Beijo Dá tchau pra galera Tainara Tchau Até o próximo quadro Mas acabou? Está começando mais um Bombando na Rede O quadro de hoje está desafiador Você teria coragem de atravessar uma ponte de vidro Suspensa a uma altura de 100 andares A ponte está localizada na China E desafia os nossos sentidos Ela provoca fascínio e medo Também não é pra menos Dá só uma olhadinha aqui do alto São 300 metros de altura 430 metros de extensão Sem dúvida É a ponte de vidro mais alta do mundo Olhando de longe A imagem é fantástica Ela atravessa um abismo impressionante Nesse parque localizado no sul da China A mega construção custou 230 milhões de reais E levou um pouco mais de um ano pra ficar pronta Aqui foi empregada a tecnologia moderna e de ponta Mas mesmo assim, muita gente desconfia da segurança Por isso, os responsáveis pelo parque e pela construção da ponte Fizeram o desafio Atravessar a ponte de vidro A bordo de um carro Pra acabar com qualquer dúvida Essa turma desceu a marreta E a ponte nem se abalou Muita gente até enfrenta o medo E arrisca a travessia Desse jeito Segurando nos cabos laterais Outras Simplesmente se negam A subir na ponte mais alta do mundo Pra subir na ponte É necessário proteger o calçado Com uma espécie de espuma Às vezes Fica escorregadio A inauguração foi um sucesso E muita gente curiosa e corajosa Foi ver de pertinho Alguns até foram Mas não viram absolutamente nada Estavam simplesmente de olhos fechados, acredita? E você? Teria coragem? O Bombando na Rede fica por aqui Até semana que vem Nós continuamos aqui no SBT No estúdio do Bom Dia e Companhia E daqui a pouquinho a gente volta Sabe com quem? Os pets que são tratados como filhinhos Eu volto já Quarta-feira de manhã eu te mando esse projeto Combinado, sem falta É, as coisas estão mudando na sua lavanderia Linha Tixan IP Pó, líquido E agora tira manchas Só pra manchas mais resistentes Tixan IP Um ajuda o outro E todos ajudam você Já pode casar? Eles são engraçados Companheiros Estão prontos Para o que der E vier Os animais de estimação Deixaram de ocupar o quintal da casa E conquistou Um lugar na família Minha mãe chama ela de filha Cadê a avó? Cadê a avó? E vai Não é por acaso Que o setor faturou mais de 15 bilhões de reais O ano passado O gasto médio do brasileiro Para os seus bichinhos Mariam em média De 150 reais A Leila é hoje A proprietária de um banho e tosa Ela viu num setor Que cresce em média 15% ao ano A possibilidade de um grande negócio Eu sempre tive cachorro, né? E eu tinha dois pudos E eles são peludos E aí eu fiquei curiosa Para saber como que mantinha o pelo Eu mantinha em casa mesmo Dava banho Eu usava eu mesmo com a tesoura Depois no veterinário que eu levava Eu perguntei para ela Como que funcionava isso Aí ela falou que tinha cursos E aí eu fui atrás de fazer o curso E estou até hoje Já faz oito anos Pelas mãos dela E de sua equipe Passam dezenas de filhos E filhas de quatro patas E todos eles recebem tratamentos assim Além do banho Uma boa escovada nos pelos E lacinhos Para ficarem ainda mais charmosos Olha, os pets vêm cada vez mais sendo humanizados Alguns recebem nome de gente Recebem spa Tratamento VIP Além de unhas pintadas E pelo todo colorido O pet hoje deixou de ser um amigão E passou a ser membro da família, Juliana? Passou É um ser maravilhoso, né? Dá carinho, não cobra nada da gente Quanto tempo que você tem a Marie? Quase dois anos Juliana gasta mensalmente Com banitosa valores aproximados de 200 reais Somados todos os gastos durante esses dois anos Foram mais de 4.500 reais Isso sem contar vacinas, petiscos, coleiras E tantos outros mimos Uma ração específica E shampoo especializado para o pelo dela, né? Segundo uma pesquisa publicada na internet Mais de 52 milhões de pessoas Possuem um cãozinho ou gatinho em casa Muitos, como a Denise São mães e pais de primeira viagem no mundo pet Ela revela o porquê ter um bichinho em casa Ah, é porque tem o meu filho, né? Daí como criança sempre gosta de animal, né? Aí tinha o da minha cunhada Que é a mãe dele também, então Aí senti um amor e resolveu me pegar também, né? E quem iria resistir a esse olhar? O Marlin tem os mesmos privilégios que a Marie A diferença é que a Denise é casada E o grandão aí é bem folgado, viu? Ele é o bebê da casa, né? Nós chamamos ele de bebê Então ele tem todos os privilégios em casa Dorme na cama Desce no chão, sobe na cama do filho Ele sobe na nossa, mas sempre ele acha um espacinho pra entrar Outra área que cresce no setor é o pet model Esse nas fotos é o Gael Um bulldog francês de dois anos Que tem inclusive uma página no Instagram Com os trabalhos do amigão, acredita? São fotos para diversos setores Desde grifes de óculos a petiscos para cães E olha o Gael aí, no colo das celebridades E olha, o New Burn, tão popular no Brasil Para registrar os primeiros dias de um bebê Também chegou nesse universo pet Existem profissionais qualificados para esse serviço A técnica, que até pouco tempo era aplicada somente em bebê recém-nascido Chegou ao mercado pet Na internet, é possível encontrar facilmente os serviços oferecidos Por inúmeros profissionais de fotografia Cestos, mantas, fotografias em família Ou os detalhes das patinhas São imagens delicadas, serenas Que deixam qualquer amante dos animais babando Se você gostou da ideia É bom ir preparando o bolso, hein? Uma sessão como essa não sai por menos de mil reais Vale tudo para registrar o amor, não é mesmo? Ah, eu acho que não consigo descrever Não tem como descrever, né? O amor por ele O amor incondicional De filho, eu acho, viu? Eu não tenho filho, não sei o amor de um filho Mas, acho que eu não viveria sem mais A gente continua aqui no SBT E olha, depois do intervalo tem a Orquídea Um lugar maravilhoso de decoração Um paraíso de decoração Lá na cidade de Olambra Mas antes do intervalo Eu estou aproveitando aqui para falar com a Camila Porque a gente vai mostrar uma curiosidade Sabe esses CDs aqui? Pois é, ela vai contar o que são esses CDs Aqui em exposição na entrada do SBT Camila, obrigada, viu? Imagina Obrigada Conta para a gente aqui o que é isso Essa relíquia É uma relíquia que são contos infantis Narrados pelo Silvio Ele fez uma série de contos infantis Por exemplo, o Soldadinho de Chumbo Os Três Porquinhos O Patinho Feio E fez para as crianças E isso não se encontra em lugar nenhum É muito difícil Muito raro, né? Não conseguiu Pois é, então a gente também não tem essa chance Obrigada, viu? Fica aqui comigo Porque depois do intervalo tem a Orquídea Não sai que a gente volta já Oi Vânia, pessoal da PTV Estamos em Olambra A gente encontrou um lugar incrível por aqui Se chama a Orquídea Aqui você vai encontrar de tudo um pouco Desde objetos de decoração para casa Lembranças para os seus amigos Tem também paisagismo Imóveis para a área externa Tudo isso nesse espaço maravilhoso Que nós da PTV encontramos aqui em Olambra E vamos mostrar para você Vem com a gente Olha gente, já dentro aqui da loja da Orquídea O que a gente encontra é uma infinidade de coisas Super legais, super bacanas Que a gente vai mostrar para você Vamos começar para uma área de peças para casa Enfeites para casa? Vem aí Quanta coisa para mostrar Para ver, tocar A Orquídea é um oásis Repletos de bons trabalhos de artesanato Olha só essa peça incrível Que a gente achou aqui É um vaso de barro mesmo Ele é de barro inteiro E pintado à mão Olha que trabalho lindo O artesanal Sensacional E você encontra ele aqui Em diversos tamanhos Inclusive do pequeno, médio e um grandão Ali lindo Que tem uma igreja desenhada nele Mas você percebe o trabalho artístico também Que você encontra aqui Essas peças de madeira Dá só uma olhada aqui A girafa Talhada na madeira E esses detalhes aqui Não são pinturas, viu gente Isso aqui é fogo mesmo Foi queimando Para dar esse acabamento As manchas da girafa Que bacana A riqueza dos detalhes impressiona Esses objetos de decoração Podem facilmente ornamentar sua casa O escritório São trabalhos que o artesão levou semanas Até mesmo meses para finalizar Outro cantinho aqui Que vale a pena visitar É esse aqui São utensílios para cozinha E olha, aqui nessa área Você encontra decoração para sua casa Coisas curiosas Você vai encontrar por aqui também Como esse enfeite Que é um moedor de café E funciona mesmo Está aqui, ó A gavetinha Onde você vai poder Fazer a moagem Do seu café Ali na parede Já viu uma frigideira Em formato de relógio E para você que gosta De um bom churrasco Não abre mão De um bom churrasco Olha só Esse kit completo Para churrasco Que você pode levar para casa É uma maleta Linda Fechou Fica sendo aí O 007 Do churrasco Volta até a trilha para a gente Do 007 E a seção de vidros Então São dezenas e dezenas De modelos Formas e tamanhos Um mais bonito Do que o outro O que a gente encontrou aqui E que eu achei super legal E eu tenho que mostrar Para você de casa É esse vaso Todo trabalhado em mosaico Que magnífico Deve ficar E vai ficar na sua casa E aí tem ele no tom azul E tem em diversos tamanhos O que eu estou segurando aqui É um tamanho menor Mas você encontra ele aqui Num tamanho médio E tem também Num tamanho grande Gigante Para poder enfeitar Ainda mais a sua casa O que não falta por aqui São vidros De todos os tamanhos Cores Formatos Quem vai falar um pouco Para a gente desse espaço É a Ana Elis Olá Anelis Tudo bem? Tudo bem Aqui quais são esses vidros Que são ecológicos Que a gente estava conversando Agora há pouco Boa parte ecológico Seria esta área São vidros bem finos Utilizados muito Para decoração De casamentos Festas Em geral O que as pessoas procuram Mais nessa área Dos vidros aqui São cachepôs Eles usam para decoração Também né O cachepô O vidro um pouquinho maior Fazemos muitos arranjos Com orquídeas Com plantas Para o pessoal Levar para casa A pedido deles Conforme eles querem E o mais legal Que você encontra Aqui na orquídea São os preços Sensacionais A gente estava vendo Alguns ali Preços baratinhos Que você possa levar E fazer na sua festa Para colocar um enfeite De centro Ali de mesa Não é isso? Muitas vezes As pessoas levam Querem levar uma recordação Para casa Que é muito normal E aí eles saem Um preço muito barato Com certeza A pessoa vem para cá Que você vai conhecer Cada objeto incrível A orquídea foi idealizado Pelo Thomas E batemos um papo Com ele Para saber um pouco Da história Desse lugar repleto De objetos lindos E curiosos Thomas, conta para a gente Como que foi o início Da orquídea Foi A gente já tinha Uma garden center Em Cravinhos Perto de Ribeirão Preto Certo? E estava dando Muito certo Aí nós morávamos aqui E resolvemos Fazer uma pequena mudança A minha esposa Teve algum trabalho Também, né? Só que cresceu E foi isso aí Que ficou aí E cresceu mesmo Olha só o tamanho Esse espaço Que a gente está Batendo um papo Aqui agora Olha só que interessante Quando eles montaram Aqui Esse espaço Que você vai ver Ele fica aqui atrás Tem carpas Carpas gigantescas, né? Belíssimo o espaço E clientes vinham antes Só para Respirar Descansar Tinha até vinho Tinha No começo Tinha até vinho Para tomar E por que que tirou o vinho? Ah, porque aí já falou, né? Vamos lá Já acabou, né? A cidade de Olambra É a capital das flores Dá só uma olhada Nas opções Que você encontra Aqui na Orquídea Pode ser natural Ou então Artificial Olhando assim Parece tão natural, né? Fica bonito Mas essas são Flores Artificiais É incrível O realismo Dessas plantas Dessas flores Que você encontra Aqui na Orquídea E aí tem Tem uma tulipa Tem umas rosas Pequenininhas Olha como que fica bonito O arranjo O realismo Que tem Essas plantas Rosas um pouco maiores Aqui, ó Olhando a rosa assim Dá a impressão De ser de verdade Mas não são, gente São rosas, ó Artificial Que lindo A Orquídea Fica na rua Campo de Pouso 1126 No centro de Olambra Aberto? Aberto das nove Até as dezoito horas Até as dezoito horas De segunda a sábado? De segunda a domingo De segunda a domingo Venha E aproveite E o APTV Especial Dia das Crianças Fica por aqui Muito obrigada Pela companhia Parabéns A todas as crianças A gente se despede Também aqui Da equipe Que atendeu Aqui nos estúdios Do SBT No cenário Do Bom Dia e Companhia Espero que você tenha gostado Pode rever As nossas matérias As matérias Lá no nosso site APTV.com.br E também Mande sua sugestão Pelas redes sociais Instagram Facebook Tá certo? Uma excelente semana